Olá, quarta-feira, dia 23 de junho, eu e o jornalista Marcelo Espinosa estamos aqui para iniciar o Conecta ao vivo pelo canal do YouTube, TVA e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Assuntos importantes foram discutidos na manhã de hoje no Parlamento Estadual, reunião da Comissão de Finanças, reunião da Comissão de Trabalho e Serviço Público e hoje ainda temos a sessão ordinária, que começa daqui a pouco às duas da tarde e também uma discussão, digamos assim, bastante polêmica, que é da Comissão de Educação sobre o homeschooling. O Marcelo, vamos começar falando para quem está em casa da votação que começou pela manhã, das apreciações, na verdade, que aconteceram pela manhã, em especial a Comissão de Finanças e de Trabalho hoje, que teve alguns projetos ali apreciados. Boa tarde, Suelen, boa tarde a quem nos acompanha. Vamos falar inicialmente daquilo que não foi apreciado, que foi adiado. Alguns ficaram para a semana que vem, né? O pedido de vistas, né? Que é um termo do regimento, vistas é quando o deputado pede para analisar melhor um projeto. Foi o que aconteceu com o projeto da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Projeto que estabelece as diretrizes, como o próprio nome diz, do orçamento do Estado para o ano que vem. Também foi adiado, por causa de um pedido de vistas, o projeto que trata do PREFIS, que é um programa de refinanciamento de débitos fiscais. O programa é um projeto encaminhado pelo Executivo para que as pessoas que tenham dívida, por um acaso, com IPVA, com ICMS e com alguns outros impostos estaduais, possam reparcelar mediante benefício da concessão e desconto de juros e multa. Esses dois projetos vão ser discutidos e votados na semana que vem pela Comissão de Finanças. Marcelo, e pela manhã, a Comissão de Trabalho e Serviço Público da Assembleia Legislativa se reuniu e diversos projetos foram apreciados. Entre eles, um que tem até um apelo um pouco, digamos assim, triste, que trata da questão de câmeras de vigilância para as escolas. Na verdade, isso foi apresentado depois que ocorreu aquela tragédia lá na cidade de Saudades, no oeste catarinense, né, Marcelo? Pois é, um projeto do deputado Jair Mioto, do PSC, que ele apresentou com o objetivo de tratar da instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas da rede pública estadual de ensino, unidades em geral. Esse projeto recebeu emendas, mas o intuito dele é que haja a instalação de câmeras em pontos principais das unidades de ensino, pátios de convivência, na entrada, nos pontos de maior movimento, e que haja o armazenamento dessas imagens, visando, eventualmente, coibir a ação de delinquentes, ou até um caso extremo, como nós tivemos em Saudades, há cerca de um mês, e também outros problemas que possam ser relacionados à violência escolar. Esse é um projeto que está agora na Comissão de Trabalho e ainda precisa passar pela Comissão de Educação antes de ser votada em plenário. Portanto, tem mais uma comissão antes de ser votada diretamente pelos deputados. Importante salientar que outros projetos nesta linha também estão sendo apreciados em outras comissões pelos parlamentares, nessa linha de proteger, de garantir uma segurança mínima nas unidades escolares, unidades de ensino da rede de Santa Catarina. Marcelo, um outro projeto apreciado pela comissão trata da questão da energia elétrica, que é quando você adquire um imóvel, tem conta atrasada, uma espécie de blindagem para que a pessoa não tenha que pagar a conta de outro, digamos assim? É, esse é um projeto, Suelen, do deputado Ivan Atts, do PL, no qual ele propõe que os débitos referentes às dívidas, no caso, conta de luz atrasada, conta de água e esgoto atrasada, ao invés de ficar vinculado ao imóvel, fique vinculado ao CPF da pessoa que eventualmente é o proprietário ou eventualmente estava morando nesse lugar, um caso de um inquilino. Por quê? Às vezes acontece de você chegar para lidar com um imóvel desse para comprar ou mesmo para outro tipo de procedimento e você ter que pagar uma dívida que não é sua. Ou então até o negócio que você pretende fazer com esse imóvel ser inviabilizado. Esse é o objetivo aí do projeto do deputado Ivan Atts, que trata dessa questão de vincular os débitos, as dívidas, não no imóvel, mas sim no CPF do devedor. Esse projeto, como o Marcelo falou, foi aprovado na Comissão de Trabalho na manhã de hoje, quarta-feira, dia 23 de junho. Tivemos a reunião da Comissão de Finanças, reunião da Comissão de Trabalho, daqui a pouco sessão ordinária, mais tarde ainda a Comissão de Educação se reúne aqui no Parlamento Estadual. Antes da gente falar de outros projetos, eu vou falar com o Rony, que é o responsável aqui pelas redes sociais da Diretoria de Comunicação Social. Boa tarde, Rony, tudo bem? Boa tarde, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha. Hoje a gente traz aí um destaque da deputada Marlene Fengler sobre o combate à violência contra a mulher e a atuação aqui da Assembleia Legislativa com a criação da Procuradoria da Mulher, um projeto de resolução da Mesa da Casa, que já foi aprovado, já deu encaminhamento aqui na Assembleia Legislativa e também vários órgãos se uniram aí para o Observatório da Violência contra a Mulher. Onde a Assembleia entra nessas duas questões, entra com a estrutura para o funcionamento e o atendimento das mulheres que infelizmente ainda são vítimas desse tipo de situação. Se você ficou curioso aí sobre esse tema ou quer saber mais detalhes, acesse o Instagram da deputada Marlene, arroba Marlene Fengler. A deputada é bem atuante nas redes sociais e você pode conferir mais sobre o mandato parlamentar. Agora, Suelen, eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe quantos presidentes a Assembleia Legislativa já teve na sua história? Nossa, na verdade a gente passa todos os dias aqui pela galeria, mas eu não sei, tu sabe, Marcelo? Eu acho que está entre 40 e 50 aproximadamente. É, eu não vou dar spoiler aqui, eu vou pedir para... Ainda bem que a gente não acertou então. É, está por aí, o Marcelo aí... Chegou perto. Já fiz matéria sobre isso. Bateu na trave. A gente está fazendo, toda semana ali pela sexta-feira, a gente está com destaque nos Reels do Instagram da LESC. E o último tema foi justamente a galeria dos ex-presidentes. Quem passa aqui pelo plenário da Assembleia Legislativa, ele pode conferir, as pessoas podem conferir aí a galeria dos ex-presidentes. Vou deixar no ar aí quantos que foram para você poder acessar o Instagram da LESC, o arroba Assembleia SC, para conferir por lá. E no fim de semana, pela sexta, sábado, a gente tem mais Reels e também tem o nosso quiz lá no Instagram, é só conferir. Vou ficando por aqui, bom trabalho aí para vocês. Obrigada, Rony. Parabéns pelo trabalho. Você pode compartilhar, comentar, participar das enquetes produzidas pela equipe das redes sociais, diretoria de comunicação, lembrando que os parlamentares, os projetos, as discussões estão ali e você, como catarinense, pode participar, criticar, opinar, dizer que sim é favorável ou não sou contra ao projeto X ou ao projeto Y. As redes sociais é uma forma rápida, ágil, de você participar e interagir com o seu deputado, seu representante aqui no Parlamento Estadual. Marcelo, ontem à tarde, na sessão ordinária, a gente teve aprovado um projeto do deputado Berlanda, deputado que é vice-presidente aqui do Parlamento Estadual, na questão da Covid-19, né? Foi aprovado o projeto dele, né? É um projeto que o deputado apresentou com o intuito de permitir que os parques de diversões possam funcionar mesmo em período de pandemia, desde que, evidentemente, sigam as regras que forem adotadas em termos de segurança sanitária pelo Estado. Esse projeto, ele permite essa abertura e também estabelece de que o Executivo vai ditar uma norma complementar para tratar das regras do funcionamento desse parque. Qual é a argumentação? Em geral, esses parques funcionam ao ar livre, então, em tese, a possibilidade de contágio seria menor, desde que você observe, é claro, algumas medidas, como o uso de máscara e o distanciamento físico, né? Que é uma das condições aí para evitar o contágio. Marcelo, é importante salientar que esse projeto, que é o de número 202, ele também pretende, tem como objetivo, garantir a questão econômica das pessoas envolvidas direta e indiretamente nesses parques, né? O pessoal que trabalha com a água, com o estacionamento, com a vigilância, com a alimentação, né, Marcelo? Então, é garantir que elas tenham aí recursos para se manter, a gente sabe de todo o impacto econômico que a pandemia da Covid-19 gerou em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, e é uma forma que tem de tentar manter um funcionamento mínimo, respeitando as regras de distanciamento e evitando aí mais um prejuízo econômico para mais uma categoria, né, Marcelo? É, toda uma cadeia que foi afetada, em outros segmentos também aconteceu isso. Esse projeto foi aprovado ontem, hoje na sessão, daqui a pouco às 4 da tarde, que é a hora da votação dos projetos, passa pela votação da chamada redação final, que é quando o texto é apenas referendado, vamos dizer assim, pelo plenário, ele já foi aprovado de fato ontem, e aí segue para análise do governador, que poderá sancionar ou vetar. Marcelo, e hoje, depois da sessão ordinária, na verdade a sessão começa às 2 horas da tarde, não tem hora para acabar, depende ali do que vai ser apreciado, das discussões, às vezes mais calorosas, às vezes um pouco mais amenas, mas às 5 da tarde já está agendado, já está na agenda da casa, que inclusive você pode acompanhar pelo site da Assembleia Legislativa, a reunião da Comissão de Educação, que vai tratar da chamada Educação Domiciliar, ou Homeschooling, é uma discussão que na Assembleia tem gerado alguma polêmica, e por que não também na sociedade, Marcelo, algumas pessoas são favoráveis, outras estão contra o ensino domiciliar, e essa discussão hoje deve tomar mais um corpo, é para apreciar o projeto que prevê essa possibilidade, né Marcelo? É um projeto de lei complementar, de autoria do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, esse projeto foi apresentado em 2019, e na ocasião, o objetivo do deputado é permitir a regulamentação desse ensino domiciliar em Santa Catarina, mesmo não havendo ainda uma legislação federal que trate sobre esse assunto. Lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Congresso de forma geral, já está sendo tratado essa legislação, mas o deputado Bruno Souza entende que há espaço para regulamentar isso aqui em Santa Catarina, o que beneficiaria inicialmente cerca de mil famílias que optam por fazer com que os seus filhos, ao invés de irem para a escola, seja ela pública ou particular, estudar, que recebam esse estudo em casa, sob responsabilidade dos próprios pais. É um assunto muito polêmico, certamente vai dar muita discussão, a deputada Luciana Carminati, que é a presidente da comissão, é a relatora e deve apresentar o relatório sobre esse projeto que vai ser votado. Se o projeto for rejeitado, aliás, o relatório for aprovado, eventualmente, por uma rejeição do projeto, o projeto, digamos assim, ele termina de tramitar, ele não vem para o plenário. Se for aprovado, ele provavelmente virá para o plenário. Marcelo, é bom lembrar quem está em casa que essa discussão, ela já teve até uma audiência pública realizada pelo Parlamento Estadual, com a participação de representantes das escolas, representantes dos pais, representantes de psicólogos, enfim, especialistas na área educacional. E não se chegou a um consenso, a princípio, na audiência pública, né, Marcelo? Nós tivemos uma audiência pública ainda em 2019, que o deputado Bruno Souza propôs. Tivemos essa audiência recente, que foi promovida pela Comissão de Educação. A TVAL realizou em 2019 um programa de televisão, que debateu durante aproximadamente uma hora sobre esse assunto, com especialistas. A questão é que os pais que são educadores, eles querem ter a liberdade de poder decidir aonde vão ensinar seus filhos, onde seus filhos vão receber a instrução que vem da escola. Porque, inclusive, da forma como isso ocorre hoje, o Ministério Público entende que é ilegal, que é crime. O pai que não matricula o filho numa escola estaria cometendo um crime. O objetivo de quem defende o homeschooling, quem defende esse projeto especificamente, é fazer com que isso não seja mais crime. E que o pai e a mãe tenham liberdade de colocar o filho ou numa escola ou estudar em casa. Já quem é contra o projeto, Suelen, entende de que isso pode... Afetar a socialização, né, Marcelo? Eu lembro de alguém comentando isso. E é uma pauta também carregada de um pouco de desconhecimento sobre como, por exemplo, como que essa criança seria avaliada, né? Teriam provas para que ela pudesse participar de uma ou outra situação. Muito grande por parte de quem é contra, em geral. Além, é claro, de uma questão ideológica. Não vamos esconder o sol com a peneira, porque essa é uma pauta que é, uma pauta que foi defendida, que é uma das pautas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro em Brasília, na Câmara dos Deputados. E com isso, é natural que a oposição reaja contra essa pauta. Marcelo, hoje, na ordem do dia da Assembleia, na sessão ordinária, alguns projetos devem ser apreciados, né? Como o Marcelo já explicou, a gente tem a questão da redação final, que é quando, por exemplo, o projeto do deputado Nilson Berlanda, que autoriza o funcionamento dos parques de diversões, ele foi aprovado ontem em segundo turno. Ou seja, os deputados consideram que, sim, essa medida é válida, vamos enviá-la ao governador para que ele sancione e transforme-a em lei. Mas, antes disso, tem uma redação final, que seria a aprovação do texto final, né, Marcelo? Daquilo que vai daqui direto para o Executivo, né? É, são quatro projetos em redação final, que foram os projetos aprovados ontem, e oito projetos de lei que vão para a votação em turno único, a primeira votação hoje, e que podem ter a sua redação final aprovada hoje ou numa outra sessão. Nós temos alguns projetos bem polêmicos, desses que vão para a primeira votação. Hoje, né? Daqui a pouquinho? Eu acredito que a nossa ordem do dia hoje aqui, que é aquele momento, a partir das quatro da tarde em que os deputados votam os projetos, deve ser um pouco longa. Por exemplo, a gente tem um projeto do deputado Fernando Kreling, que já passou por todas as comissões, e que veta o uso, ou seja, proíbe o uso de recursos públicos para a contratação de artistas que em suas músicas façam coreografias ou danças que desvalorizem o incentivo à violência contra a mulher, contra qualquer tipo de preconceito racial, religioso, sexual, pela orientação sexual, ou que expõem mulheres à situação de constrangimento. É um projeto bem polêmico, certamente deve dar muita discussão em plenário. Nós também temos um projeto do deputado G.C. Lopes, do PSL, que reconhece como atividade essencial, mesmo em períodos de pandemia, calamidade, enfim, situações como a gente está vivendo, o funcionamento das escolas profissionalizantes e dos cursos técnicos, permitindo que eles funcionem mesmo nessas condições de pandemia. A gente precisa lembrar que muitas aulas, muitas escolas, dessas escolas mesmo, necessitam de aula prática. Escola profissionalizante técnica necessita muito de aula prática. E isso ficou muito prejudicado em função da pandemia. Marcelo, o pessoal está falando do projeto de lei do deputado Fernando Kreling, que vai ser apreciado hoje, que o Marcelo estava comentando, que uma emenda apresenta não só essa questão de discussão de gênero, não só por causa da mulher, mas de qualquer tipo. Seja religiosa, seja homofóbica, seja para qualquer pessoa, homem, mulher, criança, idoso. Então, assim, ele vai dar uma discussão, como você falou, porque ele se torna um tanto quanto limitante. Tem que ver até onde cada situação pode ir. A proibição é bem ampla. Ela é ampla. Na questão da emenda. Ela incluiu religião, situação econômica e outras situações. Racismo, enfim, né? E aí a gente fica naquela discussão. Onde entra a liberdade de expressão e onde entra o fato de você, eventualmente, com uma situação dessa, agredir outra pessoa, ofender outra pessoa ou um grupo específico? Vai dar muita discussão, provavelmente. Esse projeto, como o Marcelo falou, vai ser apreciado daqui a pouquinho, por volta das quatro horas da tarde, dar início à ordem do dia, que é aquele momento durante a sessão que começa às 14 horas, às duas da tarde, em que os deputados analisam projeto por projeto, abrem painel eletrônico para votação sim. Eu considero essa medida relevante ou não. Eu não quero que ela seja aprovada. E, Marcelo, para amanhã, a gente tem também uma audiência pública que trata sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. Quinta-feira, 24 de junho, acho que a gente tem uma agenda que prevê a sessão ordinária a partir das nove da manhã e, depois, às duas horas da tarde, essa audiência pública de uma proposta de emenda constitucional. É alguma coisa relacionada aos servidores públicos e organização administrativa no Estado de Santa Catarina. É isso, né? Isso, é uma proposta de emenda à Constituição que já está em tramitação desde o ano passado, que vai mexer com aspectos relativos ao serviço público, empregados públicos. Então, é algo que tem que ficar atento, porque, geralmente, isso leva muita mobilização por parte da categoria do serviço público. Mas é um projeto de emenda à Constituição que ainda está em uma fase inicial de tramitação. Sequer teve a tal da admissibilidade que aquela etapa inicial vencida. É algo ainda, realmente, que está em um caráter embrionário. Ô, Marcelo, e já que a gente está falando disso, de serviço público, e você me lembrou que, ontem, o deputado Zé Milton Schaeffer, do PP, que é líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, afirmou que a reforma da Previdência pode chegar quinta, amanhã, ou segunda-feira. Informações de bastidores afirmam que segunda-feira ela deve estar no Parlamento Estadual. E, a partir daí, toda uma movimentação aqui dentro da Casa do Povo, do Palácio Barriga Verde, deve ser gerada, né, Marcelo? É, o objetivo inicial da presidência da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, é fazer com que essa tramitação ocorra dentro de um ritmo adequado, ouvindo-se todas as partes, realizando-se audiências públicas para ouvir os servidores que serão atingidos. E também existe a proposta de fazer uma tramitação conjunta entre todas as comissões que vão analisar esse projeto. Provavelmente, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho, Administração de Serviço Público. Não sei se temos tempo ainda, Sueli, porque, na realidade, eu deixei passar um projeto bem interessante, que é um projeto que é quase que uma utilidade pública. O deputado Jair Mioto, esse projeto vai ser votado agora à tarde, a partir das quatro da tarde, na sessão. Esse projeto proíbe as instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, aquelas que adoram emprestar dinheiro para a gente com juros altos, consignados, de efetuar crédito, ou seja, de fazer um empréstimo na conta de beneficiários do INSS sem um contrato ou um consentimento dos mesmos, ou seja, dos aposentados, dos pensionistas. Estava acontecendo muito, houve uma denúncia, várias denúncias contra uma instituição bancária aqui em Santa Catarina, que estava oferecendo esse dinheiro e depositando sem uma anuência, sem um consentimento expresso do beneficiário. Geralmente, eles ligam para os aposentados e tem toda uma conversa. Às vezes, a pessoa já... As pessoas já não estão muito atentas ao que está sendo informado, acaba sentando de uma forma com pouco conhecimento, digamos assim, né, Marcelo? Fora também a situação de que tem muito filho, muito cuidador de idoso, que se apropria da condição do idoso, do pai, do avô, para fazer empréstimo no nome dele, mas quem beneficia do dinheiro é o pai, é o filho, aí no caso, o cuidador. Então, esse projeto tem esse interesse de evitar que os idosos, principalmente os aposentados e pensionistas do INSS, sejam prejudicados e tenham sua renda comprometida por empréstimos que, eventualmente, eles não solicitaram. Tá certo. Nós conversamos com o Marcelo Espinosa, jornalista aqui da Agência L, e a gente vai encerrando o Conecta, daqui a pouquinho a sessão ordinária, os deputados Gessé Lopes e deputado Bruno Souza já estão no plenário, os outros deputados estão chegando, que também tinha uma comissão acontecendo junto em outra sala, mas a gente vai encerrar o Conecta com mais um episódio da campanha Donas de Si, que é uma campanha do parlamento catarinense que está nas TVs, rádios e redes sociais para conscientizar aí a população da questão da violência doméstica com personagens reais. Você acompanha agora mais um episódio. amanhã tem Conecta às 15 para as 9 da manhã aqui ao vivo diretamente do plenário. Até mais. Foi a véspera de carnaval e a gente começou a discutir porque quando eu vi eu já estava no chão que eu gritava muito, eu chorava muito de ele titando, esbofeteando. a dor emocional a dor emocional é a pior. O delegado me falou isso, hoje você apanhou e você está assim nesse estado. A próxima vez talvez você não esteja aqui para falar comigo. A minha vizinha estava iniciando um projeto chamado Espelho Meu. Eles fizeram a gente se olhar de uma maneira diferente, se olhar e se gostar e se amar. Não dá para a gente se sentir envergonhado por ter sido vítima de uma situação como essa. Agora Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma. Não se cale. A gente precisa sim ter coragem de expor o que está acontecendo e de buscar ajuda. Legenda Adriana Zanotto